Fala minha galera da engenharia, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Treco de Engenharia. Se você está afim de fazer um concurso público na área da engenharia sanitária, ambiental ou civil, já se inscreve nesse canal, clica no sininho das notificações, deixa seu like, comentários, compartilha esse vídeo com quem você conhece que é da área da engenharia. Não seja um avarento intelectual. É o seguinte, hoje nós vamos resolver uma questão que caiu num concurso público em 2013, relacionado a sistema de abastecimento de água, cujo tema tem uma playlist completa de videoaulas pesadonas, nível de faculdade, que você pode ter acesso só indo lá e assistindo, maratonando essa playlist aí sobre sistema de abastecimento de água, beleza? Tem mais outras duas playlists, por enquanto só mais duas, sobre drenagem urbana e sobre sistema de esgotamento sanitário, beleza? Então essa aqui é a questão, bora resolver ela e depois a gente vai esmiuçar, espremer, apertar, até sair a última gota de conhecimento dessa questão. Então vem comigo. Uma comunidade de 60 mil habitantes, com consumo médio per capita de 220 litros por habitante, por pessoa, por dia, é abastecida por um sistema que funciona 24 horas por dia. Então esse dado aqui e esse dado aqui acontecem aqui, na cidade, na comunidade, no bairro. E essa questão de funcionar 24 horas por dia impacta principalmente a sua estação de tratamento de água. Sabendo que o coeficiente de dia de maior consumo K1 é 1,1 e o coeficiente de hora de maior consumo K2 é 1,5, o que que é isso? Revisem minhas videoaulas, tá? K1 é a relação entre o maior consumo diário do ano e sua média diária. Quer dizer o quê? Você vai pegar o valor que está aqui em cima, neste gráfico da variação de consumo e vai dividir por... Acerta para o outro lado. Vai dividir pelo valor que está aqui. Então você vai ter K1 e K2, e K2, professor, e K2? Cadê o K2? K2 é nas 24 horas onde você encontra aquele maior pico, né? Então você vai pegar este valor que está aqui neste gráfico, na hora de maior consumo e vai dividir pelo valor médio dessas 24 horas, ok? K1 e K2, eu tenho um videoaula muito melhor explicado do que essa explicação rapidona. Então, links estão na descrição deste vídeo ou na playlist que eu já citei, combinado? E aí tem o seguinte, existe uma perda de água aqui na estação de tratamento de água que é de 5%, tá? Essa perda acontece porque o espelho de água nas estações de tratamento de água, né? São grandes, é uma grande área, fica em contato com a atmosfera e há a perda de água para a atmosfera. Então tem que considerar, tá bom? Pergunta, qual é a pergunta? Sabendo que eu conheci a gente... O que ele quer? A vazão de dimensionamento da adutora 2. Da adutora 2. Então ele deu todas as condições para a gente poder calcular todos os trechos das adutoras. Mas ele só quer o que eu marquei aqui em azul. Então, como é que a gente calcula isso? Então ele tem população vezes o consumo médio per capita. A gente teria o quê? Quando eu multiplico população vezes o consumo médio per capita. A gente teria este valor aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Tá certo? O valor de consumo médio. Mas a gente dimensiona diâmetros para passar isso daqui? Não, né? A gente tem que passar isso daqui. Ou a gente tem que passar isso daqui e... Com K2 também, por vezes, com K1 e com K2. Essa é a pegadinha dessa questão, sacou? Qual é a pegadinha dessa questão? Vamos voltar aqui. Como nessa questão eu tenho um reservatório aqui, o que vai acontecer é que nessas tubulações aqui, ó. Tame, tame, tame. Aqui eu tenho que abastecer o reservatório. Para isso, basta eu encontrar as dimensões para abastecer esse reservatório para o dia de maior consumo. Então, nesse caso, a gente vai usar somente KK1. Tá resolvido aqui, ó. Então, eu tenho aqui população futura vezes o consumo médio per capita. Beleza? Então, eu vou embora aqui com habitantes, habitantes. Então, quando eu multiplico esses dois, eu tenho o consumo médio per capita em litros por dia. Quando eu multiplico por K1, vejam, 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 vejam. Até aqui, até aqui, essa multiplicação aqui, eu tenho o valor médio, aquela linha média, né, do K1, aqui no gráfico do K1. Quando eu multiplico só aquela parte lá, eu estou neste valor. Quando eu multiplico por K1, eu saio deste valor e, pumba, venho para cá. É isso que eu quero nesse caso. Então, eu tenho aquele resultado. Aí, eu multiplico por K1, eu estou lá naquele patamar de cima. Litros por habitante por dia e as minhas respostas aqui alternativas estão metro cúbico por dia. A gente tem que fazer as conversões. Então, eu tenho mil litros que cabem dentro de um metro cúbico. Litro vai embora com litro, né? Aí, eu coloco metro cúbico para cima no numerador e no denominador fica litro. Então, eu posso cortar um com o outro. Resultado, metro cúbico por dia. 60.000 vezes 220 vezes 1,5 dividido por 1.000 dá 14.520. Resposta, letra A. Agora, se você tiver paciência e ficar comigo até o final do vídeo, nós vamos esmiuçar essa questão um pouco mais. Agora, eu vou calcular as vazões dos demais trechos. Vou comentar sobre um possível BO que essa questão poderia ter gerado caso tivesse sido pedido para calcular a vazão 1. E depois eu vou calcular e dizer por que a gente usa K1 e K2 para calcular a vazão 4. No final desse vídeo, eu vou modificar essa questão. Então, fica comigo até o final. Do trecho 1 para o trecho 2, foi dito que há uma perda na ETA de 5%. Concordam comigo? A gente calculou a vazão no trecho 2. O que os livros falam para fazer? Você aumenta a vazão 2 em 5%. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega a vazão em 2, calcula 5% dela e soma a vazão que a gente acabou de calcular. Então, a conta seria a seguinte. Vamos fazer na calculadora aqui, rapidão. A conta seria a seguinte. 14.520 vezes 1,05. Daria 15.246. 15.246. E olha aqui. Tem essa resposta aqui. Tem essa resposta aqui. Mas do meu ponto de vista, como os livros calculam, não é o correto. Segue a minha linha de raciocínio. Da vazão 1 para a vazão 2, 5% é perdido, correto? Ou seja, a gente vem com uma vazão de 100% que entra na ETA. A gente perde para a atmosfera 5%. E para cá passa 95%. Ou seja, se eu multiplicar a vazão 1 por 0,95, eu teria que ter a vazão 2. Ou, se eu te pego a vazão 2 e divido por 0,95, eu teria a vazão 1. Portanto, eu calculei aqui. Deixa eu até trazer para cima aqui. O que eu acho que é o correto. Pegar tudo aquilo que tinha sido calculado na vazão 2. Aquele resultado, basicamente. Isso daqui é o que está aqui em cima. E eu divido tudo por 0,95. Ou 1 menos a perda. 1 menos 0,05. E que daria um resultado de 15.284. Isso daqui não tem resposta ali. Eu acho que é o correto. Portanto, se na questão tivesse sido pedido para calcular a vazão no trecho 1, poderia dar SBO. Se você multiplicar a vazão por 1,05, como os livros dizem para fazer, isso aqui eu acho que é do jeito que eu calculei ali. Eu acredito que é. Na sua vida real, na vida prática, você vai ter que ver como é que essa perda foi calculada. E seguir a metodologia que foi empregada para chegar nesse 5%. Basicamente é isso. Beleza. A vazão do trecho 3 é igual à vazão do trecho 2, porque em uma elevatória a gente desconsidera perdas. Onde é que está? Aqui. Então a vazão do trecho 3 é a mesma vazão do trecho 2. E agora a nossa última vazão aqui no trecho 4. Aqui tem o seguinte. A gente tem um reservatório. Então, como eu disse anteriormente, a gente calcula a alimentação do reservatório. Esses trechos aqui são calculados usando somente o coeficiente K1. Aqui a gente acrescenta a perda que vai acontecer na estação de tratamento de água. Só que aqui, essa vazão aqui tem que ser calculada para a população ser atendida no dia de maior consumo, K1, e também na hora de maior consumo. Porque isso eventualmente vai acontecer. Quer dizer, se você pega aquele dia de calor, de muito calor, normalmente é onde acontece o K2, o K1, desculpa. O dia de maior consumo. Dentro desse dia de maior consumo, pode acontecer aquela hora de maior consumo. Então, essa é a pior situação que pode acontecer. E a gente trabalha exatamente com isso. Quer dizer, a gente dimensiona esse último trecho do reservatório até a rede, considerando que vai estar no dia de maior consumo, na hora de maior consumo. Então, essa conta é feita para casar aqueles dois picos dos gráficos que eu já mostrei. K1, K2, dia de maior consumo, hora de maior consumo. Então, esse valor resultante seria de 21.780 metros cúbicos por dia. E ele tem a alternativa aqui. Portanto, como foi pedido a questão 2, o trecho 2, a resposta é a letra A. Mas vejam que uma pessoa desatenta, ele facilmente conseguiria calcular esse resultado e esse resultado. Facilmente. Sendo que a resposta correta é a resposta A. E agora eu vou deixar um desafio para vocês. Prestem bastante atenção. E caso haja bastante comentário, pedidos na área de comentários, eu volto a fazer um vídeo e resolvo. Pense o seguinte. E se fosse dito que esse consumo de 220 litros por habitante dia é, ou seria, o consumo médio per capita efetivo. E se fosse dado também o índice de perda na distribuição no valor de 40%. Entenderam? Tentem recalcular essa questão utilizando 220 litros por habitante por dia como sendo o consumo médio per capita efetivo. Ou seja, pós-perdas na distribuição. E considerem o índice de perda na distribuição de 40%. Para quanto que iria esses valores da gente? Ou seja, quanto que o índice de perda na distribuição impactaria esses valores aí? Feito? Se você quiser que eu resolva essa questão que eu acabei de deixar aí, deixa um comentário que eu vou ter o maior prazer de resolver. Caso você consiga resolver sozinho, não tem problema nenhum e a gente não faz outro vídeo dele. Tranquilo? Fiquem todos com Deus. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que você tenha sucesso na sua carreira. Um grande abraço e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Fui! Fui!